Música Todos têm aquele sonho de criança, né? E temos algumas crianças aqui que têm aquele sonho, realmente, eu sei que têm, de fazerem parte de uma banda, né? Todos vocês têm esse sonho. E eu quero que, nesse momento, cada um de vocês imagine o instrumento da sua preferência. Eu tenho certeza que cada um de vocês tem o instrumento de preferência. E eu quero que vocês, com os olhos fechados ainda, peguem o instrumento da sua preferência na mão agora, com os olhos fechados. Pega o instrumento da sua preferência, isso, perfeito. Cada um com o seu instrumento, isso, perfeito. Violão, guitarra, isso. Os olhos fechados ainda. Cada um com o seu instrumento, isso. Violão, bateria, perfeito. Cada um com o seu instrumento, isso. Quem nunca tem o instrumento, pode pegar qualquer instrumento que queira, lógico. Vocês fazem parte de uma banda agora. Só que antes de nós começarmos a tocar, vocês precisam afinar os instrumentos. Então, nesse momento, afinem os instrumentos agora. Afinando os instrumentos. Mais e mais. Afina. Afina, isso. Bem no... Isso, afinando. Perfeito. Afina, isso. Perfeito. Pode afinar cada um do seu instrumento. Perfeito. Violão, guitarra, contrabaixo. Isso, perfeito. Bateria, isso. Perfeito. Afina, bateria, afina a bateria, isso. Cada um com o seu instrumento. Perfeito. Isso. Afinando, afinando. Perfeito. Instrumentos afinados, vocês fazem parte agora de uma banda de jazz. e começam a tocar, ó. Uh, uh. Toca, 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 uh, uh. Toca, 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 toca. Isso. E quanto mais toca, mais recebe uma salva de pão, uh. Uh. Toca, 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 toca. Toca. Uhul. É a nossa líder, é a nossa líder. Isso, tocando. Perfeito. E quanto mais toca, mais recebe uma salva de palmas. Aê. Pode sentar aqui, ó. Isso, mais, 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 mais. Isso, perfeito. Isso. E vamos mudar o ritmo agora para rocker. E agora vai. Uh, 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 uh. E agora vai. E agora vai. E agora vai. Uhul. 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 Uhul! Uhul! Três, dois, um, vamos! 25 graus. E essa é a temperatura que vocês estão agora. Um dia onde vocês escutam os pássaros cantar. Um dia muito gostoso. O único problema é que a temperatura começa a subir. O sol começa a ficar cada vez mais forte. E começa a bater mais. E começa a ficar com mais calor. E vai aumentando a temperatura pra 30 graus. E sobe rapidamente, 30 graus. O sol começa a ferver, a esquentar. E já estamos em 35 graus. E vocês começam a sentir o corpo ficando cada vez mais quente. As mãos começam a suar. Você sente as mãos ficando cada vez mais úmidas. Isso assim. E você começa a se abanar. Porque isso começa a ficar cada vez mais quente. E já estamos em 38 graus. E a temperatura sobe cada vez mais. E começa a ficar insuportável. Porque está muito quente, muito quente. E já estamos em 40 graus. O chão começa a ficar muito quente. Os pés não conseguem ficar mais no chão. Porque está muito quente, muito quente. Isso assim. Começa a pelar. Isso assim. Fica cada vez mais quente. E você abana você. E abana a pessoa que está do seu lado. Isso assim. Porque é muito quente. E já estamos em 46 graus. E uma temperatura praticamente de deserto. Não venta. Isso assim. Não venta. E fica cada vez mais quente. 49 graus. Uma temperatura onde você já não suporta mais. Mas a temperatura agora começa a mudar. Aquele vento do sul começa a bater. Isso. E vai ficando cada vez melhor. Porque a temperatura despenca completamente. E já estamos em 30 graus. E vai ficando cada vez mais. E vai ficando mais... Vai esfriando cada vez mais. Isso. E começa a chover. Chover. Relampiar. Isso assim. E vai ficando cada vez mais frio. Mais frio. 20 graus. 20 graus. 20 graus. E ficando cada vez mais frio. Mais frio. Isso. Ivi começa a ficar agora com 15 graus. A temperatura começa a cair completamente. E venta. E fica chovendo. E fica mais frio. 10 graus. E você já não aguenta mais. Começa a tremer. Só a pessoa que está do seu lado que te aquece. Isso assim. Isso. Ivi já estamos em 5 graus. Isso é gelo puro. Gelo puro. O chão fica completamente gelado. Os seus pés não conseguem ficar mais no chão. Porque está muito frio. Muito frio. E já estamos em 2 graus. 2 graus. Uma temperatura. Quem fica você treme. Você treme muito. Muito. E já estamos em menos 2 graus. E fica muito frio. O chão muito frio. Também. E a temperatura começa a voltar. Isso. E você vai se sentindo muito bem. 3, 2, 1. Turma. Turma. E aí, gostaram? Não esqueça de dar o like aqui embaixo. Inscrever-se em nosso canal. E assistir ao próximo vídeo. 3, 2, 1. Turma. Tchau. Tchau.